Aí o meu amigo Omar, que também tem um filhinho, né, uma filhinha, né, Omar? A neném tá legal, Omar? É o proprietário da Cristal no Paraná, em São Luís do Maranhão e também em Foz, né? E normalmente a Cristal, que é uma casa noturna, está no aniversário da Cristal. Toda quarta tem devassa e... é dobrada a devassa lá, é? É dobrada, né? É, é. É cerveja dobrada. O que que tem mais aí? Quem são as top moldes que vão se apresentar aí? Tem alguma coisa aí? É? Mas tá bem programado, né, Ayan, não é não? Cristal Mighty Club, sucesso total na noite de São Luís, tá? Eu quero abraçar também o pessoal aí do Lebaron, que tá ligado com a gente, né? O meu amigo Paulo do Lebaron, Lebaron, não é não? É uma história bonita, né, do Motel do Maranhão, o Lebaron, não é não? Cadê o Lebaron? Dá pra mostrar aí o Lebaron? Tem? Dá pra mostrar? O Lebaron, Lebaron, ó. Sexta é dia de 69 no Lebaron. Mandar um abraço também pro pessoal aí do pessoal aí da Dipetros, não é não? Olha, o meu amigo Austin tá com toda razão. Ele colocou um terno, uma camisa e uma gravata. Quatrocentos e noventa e nove, quinhentos e noventa e nove. Quinhentos e seiscentos reais. É o kit. Depois do bazar, tá na Dipetros lá. Com o terno, gravata e uma camisa por esse preço. Só na Dipetros, não é não? Eu quero abraçar também o pessoal de quem você quer mais aí? Ah, da LED? Meu amigo Gilmar, tá ligadinho com a gente? Gilmar, meu amigo Gilmar. Maria ganhou o quê, Gilmar? O que que Maria ganhou no dia das crianças, hein, Maria? Um beijo, Maria. Do tio pra você. Maria, vai na filosofia do teu pai. Ele tem a LED, né? A LED que é estudou, empregou, laboratório, funcionou, laboratório educacional de desenvolvimento, não é não? Feliz dia das crianças. Quero abraçar também. Quem mais falta abraçar? Casas Vidal. Casas Vidal, tenho certeza que o Edilson Vidal com seus netinhos, né? E os filhos também, né? Que minha mãe dizia que cresce, mas não deixa de ser criança nunca para os pais, não é não? Não é não, Edilson Vidal? Grande abraço. O Araújo que tem os netinhos também, né? Os netinhos, a vida cheia, a família do Araújo, a dora Marilene, o Araújo, não é não? Dá espuma flex, não é não? É neto muito, não é não? Mas é bom, porque a vida é feita de família. Família é tudo do mundo, não é não? Olha, eu vou deixar vocês com Bilu Teteia cantando em homenagem às crianças. Vamos pular, vai! Bilu, Bilu, Teteia. Pegava eu nas bolas, voltava pra vizinha. Bilu, Bilu, Bilu. Oi, Biluzinho, Teteia. Ô, coisa boa! Feliz dia das crianças. Que Nossa Senhora da Aparecida abençoe o Brasil e o nosso Maranhão. Vem aí a hora dele pra você. Tchau! Tchau, tchau!